O que vocês considerariam hoje oportunidade de mercado ineficiente? Por exemplo, vocês falaram de cripto. Mas cripto, daqui a pouco a gente vai ter um bilhão de pessoas na Terra negociando esse negócio. Até que nível vai essa ineficiência? Tem outro mercado que vocês pensam que vale a pena explorar como ineficiente? Tem histórias quanto a isso? Não, assim, eu acho que o mercado de imóveis, ele tende a ter mais ineficiências, de fato. Porque você não tem uma bolsa organizada, as informações não correm de maneira uniforme, de maneira rápida. Então, você pode... Uma pessoa quer vender, você fala para um amigo do lado, ah, é para me livrar logo, vou lá e vendo. Eu acho que existem. Eu só acho que uma coisa que tem que refletir é o seguinte, quanto mais ineficiente o mercado é, mais ele vai atrair recursos, certo? Porque ele tem mais oportunidades de ganho. Então, o grande ponto é, quando ele deixa de ser ineficiente, ou conter a ineficiência tão pequena que não justifica muitas vezes os custos de transações. Porque, por exemplo, o imóvel, ele é ineficiente, mas os custos de transações são muito altos. A taxa de corretagem é o quê? 6%. Aí você pega um apartamento que, às vezes, tem que fazer a obra. Aí você tem imposto de renda, que é gigantesco também em cima das vendas dos imóveis. Então, você começa a ver essas coisas e fala assim, pô, ele é ineficiente, mas eu tenho que fazer muito esforço para, numa transação rápida, conseguir ganhar. Mais os riscos da operação. Mas, ainda assim, eu vejo que há uma certa ineficiência no mercado de imóveis. E fundos imobiliários? Porque Bolsa tem uns 5 milhões, o fundo imobiliário tem menos de 2,5 milhões de pessoas no Brasil negociando. Sendo que é, predominantemente, pessoa física. Que olha lá e compra assim, arranque de dividendos. Quem paga mais? O cara vai e bota na carteira. Olha só, fundo imobiliário é muito interessante. Ele é um ativo que, basicamente, só existe no Brasil. Óbvio que existem as empresas de real estate nos Estados Unidos, mas eles não têm um funcionamento igual ao fundo imobiliário no Brasil. E a grande realidade é que eu não sei se ele é ineficiente ou não. E eu acho importante falar sobre isso, porque tem o IFIX lá. E desde que ele tem, que é o índice de fundos imobiliários negociados na Bolsa, ele tem pouco tempo de existência com negociação realmente significativa. São o quê? Uns 10 anos. O IFIX existe, se não me engano, desde 30 de dezembro de 2010. É, por aí, eu lembro que era por aí. Mas ele começou a negociar mais coisas mesmo lá em 2013, 2014. E no qual você tem 80% das pessoas, 70, 80% das pessoas que negociam, são pessoas físicas, tá? Mas ainda assim, você vê muitos gestores se perfumando pior. E você vê o IFIX como um todo, se você pegar ele desde o começo... 2012. 2012, né? É isso. Então, assim, se você pegar desde o começo, ele pede para índices como o CDI, muitas vezes. IPCA. IPCA, né? Depende de 10 janelas e tal. Ou IPCA, o título do Tesouro do outro lado, a inflação. Então, a verdade é que, assim, ele só existe no Brasil. Do ponto de vista estatístico-científico, que você deveria olhar pelo menos 30 anos, né? Para ter uma amostra considerável ali. Ele não tem tempo suficiente. Então, é difícil chegar a uma conclusão. Eu diria que ele tem um pouco de ineficiência, se eu fosse dizer alguma coisa. Mas eu me sinto mais confortável em dizer que eu não sei. E acho importante, né? Porque o próprio Howard Marks fala muito disso no livro, né? Não é o que você não sabe que te faz perder dinheiro. É o que você sabe com certeza que não é verdade. Então, a pessoa que entra... Eu tenho certeza que isso é ineficiente. E você descobre que é eficiente, talvez, do pior jeito possível, né? Então, a verdade é que eu não tenho muita informação para dar essa decisão com significância estatística, vamos dizer assim. Se quiserem colocar observações aí. Não, os mercados que eu acompanho, eu acho que a gente tem muita oportunidade de coisas que estão ineficientes nesse momento dado o cenário. Mas, por exemplo, como eu só olho mais focado no mercado americano, lá é muito difícil, no ambiente listado do que a gente ter, ter coisas ineficientes. Mas, por exemplo, nesse momento, agora, você tirar uma foto do mercado americano, onde tem oportunidade, onde tem muita ineficiência por causa das incertezas de taxa de juros e condução da política do próprio sumo governo. Fundos imobiliários americanos, o setor de REITs é um que está sofrendo muito. Você pega a coisa lá que está com 30%, 40% de desconto e são portfólios de extrema qualidade. Mas por quê? Porque o tempo que aquilo vai levar para maturar, muita gente não quer esperar, porque você está comprando NVIDIA e ela está dobrando de valor a cada 60 dias. Então, o dinheiro está todo indo para esse lado. Tanto que, se você olha... Eu estava olhando isso hoje, quando eu estava preparando umas coisas que eu vou fazer aqui no Brasil, o S&P sobe 20% no ano. NVIDIA é responsável por 5% disso. Põe as outras techs, dá mais uns quase 6. Ou seja, 490 empresas são responsáveis por 3%, 4% da alta do S&P no ano. É ineficiente isso, porque você tem 500 empresas de qualidade. Entendeu? Sendo que dentro disso tem 28 fundos imobiliários, 28 REITs estão no S&P. Então, você tem momentos específicos ineficiência em mercados por causa de incertezas de cenário. Agora, ineficiência... Mas isso não seria a eficiência? Como tem certeza o preço foi para baixo? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que isso é o ápice da eficiência. Vamos supor que você saiba que uma empresa vai dobrar de valor no próximo ano. Você sabe. Eu sei que a gente não sabe, mas vamos supor que você saiba. É tipo o Bitcoin, vai dobrar de valor. Vai dobrar de valor. Enche a mão. Vamos lá, enche a mão. Aí ele vai dobrar. Você tem 99,99% de certeza disso. E você tem outro ativo, que você tem 99,99% de certeza, que ele vai multiplicar por 1,5%. O dinheiro é finito. Onde você vai investir? O de 2%. Logo, esse ativo vai ficar tão mais barato, ele vai começar a perder valor até chegar ao ponto em que ele também vai dobrar de valor. E as pessoas vão voltar a comprar e o preço vai equilibrar. Na verdade, eu acho que a eficiência é justamente as pessoas fazerem o melhor uso dos seus recursos. Então, não é porque... Foi o que você falou. Não é porque a empresa é boa que a gente tem que comprar. As empresas são maravilhosas. Mas ela tem que dar um valor que justifique o risco que está ocorrendo por ela. Então, eu acho que o mercado americano e o mercado brasileiro também são altamente eficientes porque eles permitem que as pessoas façam o melhor uso dos seus capitais. Ou pelo menos o que elas acreditam que é o melhor uso do seu capital para comprar as empresas. Eu vou concordar com o mercado americano. Eu acredito que é muito eficiente lá. Vou comprar S&P, deixar surfar. Até porque 20% no câmbio, mas 20% no ETF do S&P, cara, dá 44% no ano, no composto. Melhor que isso, só o Bitcoin no meu portfólio. Exato. Aí você volta. Nada melhor, cara. Vai comprar Banco do Brasil, considerando isso? Não tem. Por isso que ele está barato. Mas eu entendo. O Thiago comprou Banco do Brasil. Eu falei, pô, está barato. Aí ele não me perguntou por que eu não estou comprando. Porque eu estou comprando outras coisas, né? Mas está barato. E o pior, você não vai comprar Banco do Brasil. Você tem a Selic que é quase 12 de novo. É. PCA mais 7 no Tesouro. PCA mais 7 no Tesouro. Então, assim, vai ficando cada vez mais longe se eu olhar para... Não vou olhar para a bolsa agora. Porque sempre tem uma coisa mais interessante. Ele gastou aqui uns 3 capítulos falando de risco. O mais importante, entender o risco. Depois, reconhecer o risco. Controlar o risco. Isso aí foi o editor que falou, cara, são 20 capítulos. É o que mais é. Tem que botar mais coisa aí. Não, mas na verdade, eu acho que é o que falta bem nas pessoas. Porque o risco tem que ser considerado. Não vai, de fato, estudando o negócio para entender se tem risco mesmo, o que é o risco, quais são as... Eu quero falar do risco, mas antes eu gostaria de pegar o capítulo 1. Porque eu acho que isso é muito interessante até para a discussão que a gente está tendo aqui. Porque no capítulo 1 ele fala do famoso pensamento de segundo nível. Eu tenho uma história quando eu comecei a investir que exemplifica muito bem isso. Que foi o seguinte, eu comecei a investir, fui primeiro da minha turma na mão, eu pensei, porra, eu sou foda, né? Vou me dar muito bem na bolsa de valores. Opa, o jovem, né? Aí você vai ver o que é o pensamento de segundo nível. Aí eu fui lá e assinei o valor econômico. Eu vou investir no meu aprendizado. Aí tinha lá, a expectativa é que o lucro da Vale venha recorde. Eu pensei, pô, vou comprar a Vale. Eu não pensei que todo mundo sabia disso, porque eu estava na primeira página do jornal. Não era uma nota de rodapé. Eu não estava pegando lá informações da empresa, não. Era a capa do jornal. Eu pensei, vou comprar a Vale. Aí comprei a Vale. Aí passado um tempo veio o resultado. Recorde. A ação subiu ou caiu? Já estava precificada. Caiu? Então, mas não era para subir porque foi recorde? Mas já estava precificada. Exatamente. A Bia te deu essa cola aqui. Não, mas você sempre fala que o mercado precifica antes. Precifica antes, é verdade. Então, eu comprei a empresa. Pô, são 200 episódios. Veio o recorde. Veio o recorde. Se eu não souber uma coisinha ou outra, né? Verdade. Sacanagem. Aí eu fico... Só porque a Bia falou. Não, não foi porque eu falei ela já. É que eu achei que ela ia falar. Ué, subiu. Porque realmente veio o recorde. Só que o recorde foi menor do que o esperado. Então, muita gente esperava realmente ver o recorde, mas o recorde muito grande conforme o menor que o esperado a ação caiu. E eu fiquei lá, caramba, mas por que eu perdi dinheiro? Existe uma máxima no mercado. Você compra no boato e você vende no fato. E isso é a coisa que a pessoa física nunca conseguiu entender porque ainda estão lendo o valor econômico ou esperando o vídeo de alguém sair no YouTube para fazer isso daí. Só que o mercado já precifica um monte de coisa. E aí, na hora do fato, o mercado realiza justamente em quem vai entrar comprando. Essa você aprende rápido no mercado porque tem uma coisa excelente do mercado. Ele te coloca rapidinho no prumo. Porque ele não deixa fazer muita farra. E essa história do pensamento, eu gosto muito quando ele fala também uma coisa que ele usa muito na história do pensamento é a segunda derivada. É de você olhar além do óbvio. porque o óbvio, todo mundo sabe, é óbvio. E o sucesso é o cara que consegue olhar além, olhar fora da caixa. É olhar o todo. Por exemplo, você deu o exemplo de Vale. Vale é uma excelente empresa e quando você compara ela aos pares dela que são piores de qualidade do que ela, eles estão negociando muito melhor com muito mais valuation do que ela. Por que todo mundo está comprando Vale, então? Porque tem uma série de coisas que estão acontecendo não só entre Vale e o governo com a história de Brumadinho da multa que ainda vai acontecer, a mina da Nova Guinéa. Então, é muita informação. Só que a pessoa olha lá, põe na tabelinha do site, pô, peraí, Rio Tinto e o BNP negociou a três vezes EBITAR, Vale está um e meio, Vale está barato, eu vou comprar a Vale. Mas se ela está barata, tem um motivo, porque o mercado é eficiente. Porque o Lula não quer indicar o Guido Mântega para Rio Tinto, quer indicar para Vale. Um exemplo que eu acho que é bem legal porque é atual foi justamente a questão do dólar que você falou. O que uma pessoa de primeiro nível pensa? O Trump ganhou, logo, vou comprar dólar porque o dólar vai subir. A pessoa de segundo nível é o seguinte, todo mundo acredita que o Trump vai ganhar, tanto que se você pegar as ações das empresas do Trump, antes do ganho dele, começaram a subir muito de valor porque começou... Ou até o dólar, antecipadamente ele subiu. Exatamente isso, começou a ficar muito claro que a chance dele ganhar era alta. Óbvio, não era perfeito, mas a chance era muito alta. Logo, se ele vai ganhar daqui a uma semana, eu quero comprar agora para me antecipar isso. O dólar aconteceu a mesma coisa, a gente veio de um rali de dólar extremamente forte e quando ele ganha, o dólar cai. Por quê? No Brasil. Contra o real. Sim, contra o real, obviamente. O dólar cai porque as pessoas já compraram. Porque as pessoas já compraram muito e já subiu muito na expectativa dele ganhar. e quando ele ganhou, não foi uma novidade. As pessoas já sabiam. E quando você tem certeza do seu segundo início, você pode falar, vou entrar vendido em dólar apesar do Trump ganhar. Porque todo mundo já comprou tanto. Coragem, né? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Agora, a posição de mercado eficiente seria o seguinte, o mercado já está no preço justo. Então, eu compro o dólar 20% para a minha carteira porque é a carteira que eu acredito ser ideal. Por exemplo, uma coisa que me chama atenção nessa questão do mercado ser eficiente ou não, e às vezes eu olho para isso e falo, cara, faz muito sentido para esses mercados com muita gente. Aqui no Brasil eu não acredito tanto. É que, por exemplo, o dólar ontem subiu contra as moedas todas no mundo, vamos colocar assim. Contra o real não subiu. Por que a percepção do governo é agora tem que cortar gastos? Eu acho isso um negócio assim, porra. É por isso que não subiu? Porque falaram que não, agora vamos cortar porque senão a gente vai perder a eleição? Sei lá, viu, cara? Ah, eu nem gudo muito essa história não, eu fiz meu câmbio, eu aproveitei essa decidinha. E o que, para mim, o que foi muito interessante ontem, até você postou, depois corrigiram, o Google mostrava por causa do efeito Trump, o Google estava mostrando na cotação, quem pusesse lá no Google, cotação dólar, o real a 6,05, 6,12, chegou a 6,19. Ninguém achou estranho. Pois é. Isso eu fiquei assim, ninguém achou estranho. Todo mundo achou normal e eu entrava na plataforma e eu falava assim, eu até mandei, te mandei mensagem, eu falei, pessoal, eu também achei estranho, eu ia perguntar para o Bruno, eu falei, depois eu vou perguntar para ele, por que está subindo? Porque eu não estou entendendo. Eu olhei e falei, está 5,85, aí eu fiz um stories, eu te mandei mensagem, falei com o Edu e falei, pessoal, calma, está 5,85, está caindo, eu fiquei surpreso por estar caindo, vou fazer câmbio. E aí, quando você fala para o pessoal que está caindo, ah, está caindo, ah, nossa, que bom, ninguém fala assim, realmente, a 6 não faria nenhum sentido. Para ver como o brasileiro já está ancorado e esse é o grande desafio, é explicar para o brasileiro, vai acontecer isso, vai ser 6 em algum momento, independente do governo, porque é uma questão matemática, simples. Agora, tem governos que vão acelerar essa desvalorização, governos que vão conseguir fazer a desvalorização menor. Mas o que mais me impressionou é que 6,19 ontem, estava todo mundo assim, é 6,19, que coisa, o Trump ganhou. Era o esperado. Era o esperado. Eu estava numa palestra e alguém perguntou de dólar e eu fui olhar a cotação. Aí o Google me mostrou, acho que era 6,12. Aí eu falei, caceta, 6,12. Mas eu comentei, o pessoal não reagiu realmente com muita surpresa. Porque alguma hora a gente sabe o que vai acontecer. Não sei quando, mas em algum momento, de fato, vai acontecer. Melhor comprar logo mais, né? Não, a gente já tem bastante. Tipo o Bitcoin? Já temos. Porque eu tenho uma regra já definida há bastante tempo de ter pelo menos metade do que eu tenho fora do Brasil, disponível para investir. E só de você colocar, quando eu estabeleci essa regra, ficou metade e metade realmente. Só que aí lá fora decolou e aqui não foi. Então está ficando maior naturalmente por conta disso. É o que está acontecendo. Quer colocar alguma coisa aí, Bira? Eu acho legal o pensamento de segundo nível. Eu acho que ele seria um guarda-chuva no livro. A gente começa com o pensamento de segundo nível e a partir disso a gente vai descendo para todos os outros pontos. Porque é com o pensamento de segundo nível que você enxerga aonde você está no ciclo. É com o pensamento de segundo nível que você consegue entender os riscos que a Malu falou. É com o pensamento de segundo nível que você consegue adotar uma posição que eu acho que isso é legal a gente falar depois de investimentos defensivo. Ele faz até uma analogia com o tênis que eu achei muito legal. Então assim, o pensamento de segundo nível devia ser o tópico da conversa. E aí a partir dele a gente destrincha para os outros pontos porque realmente ali é onde começa a falar de investimentos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.